E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu, pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu vou te bater, não sou hóspede maldito, porque eu tenho pra ceder, porque agora eu tô na sua casa, e hoje o hóspede maldito vira a visita desejada, entende? Meu mano, eu bato na sua cara, só sabe se desverecer, então não se prepara, vasque, pra mim, cê não é porra nenhuma, me ganhar com rima, enfia seu ego na bunda. Que papo de louco, esse cara aqui, não tá rimando pouco, visita desejada, que cola hoje, e depois não, parecem no político em época de eleição. O Lula, vacilão, eu tô falando hoje, muda a vida dos irmãos, apareço uma vez, porque eu sou verdadeiro, Jesus desceu uma vez, e salvou o mundo inteiro. Salva o mundo inteiro, demorou, falou, vai querer se compara com o senhor. Ele falou do Lula, e fica no quad, faz um L, Jesus na Leste pra próxima fase. Eu ganhei até agora, no round permeável Na verdade seu L tá mais pra lastimável Me compara ao Senhor desde que eu sou criança Porque eu li na Bíblia sua imagem e semelhança Nossa imagem e semelhança, essa rima eu já ouvi E eu também li na Bíblia, rimando contra MC Só que pra mim você é cruel Por achar que é Deus esse motivo que o diabo caiu do céu Leu a Bíblia, rapaz, conheça a verdade e ela lhes libertará Isso que a Bíblia fala, esse MC não vive Ouça a verdade, você é podre, tá livre O que está achando o vídeo, o que está achando o tema, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio E deixo nos comentários Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada Então bora lá continuar assistindo o vídeo Na estratégia você falou que era acima da média Mostrou que é o comédia Não adianta nada, parceiro, querer correr Que eu seguro suas rédeas Você fala que era o magro Que você é magro pra mim tá tirando No caldeirão, meu parceiro Eu tô vendo a poção E é eu que tô te petiçando Só com o verso cabuloso Daquele jeito, respeita o moço Aonde você entrará que vem torto Esse daqui é o papo que eu mando, caboclo Pega a visão Que agora você pode voltar pra onde quiser Busca pro tal Porque nesse universo eu que tô vago E é isso e fé É fé, é fé Realmente eu já tenho zelo Como que cê chama de comédia Se toca o trio vira um pesadelo Sabe por que, meu mano? Agora que você vai cair Não discorda de mim Você não me enfeitiça Esqueceu que eu sou dono do elixir Elixir sai da minha frente Por isso que na batalha eu vou entrando na sua mente Cê não me enfeitiçou Por isso que nós te frita Cê tomou a poção das decoradas infinitas Isso é papagaiada Eu tomei a poção da rima bem improvisada E aqui eu sei bem o que eu ponho pra fazer acontecer Um pouquinho de rima, punchline e nada de você Nada de mim, mas eu tô entregando tudo Não adianta, meu mano Sabe que eu trago flor, rima e conteúdo Não, ele não tem decorada Não, vocês tão vendo o magão Cê esqueceu de estar na quebrada Quando cê gagueja, cê pega a razão Tem que a razão pra você que tá aqui no debate Meu parceiro, seu gaguejo aqui na batalha É tudo freestyle E aí eles entendem mesmo A razão não tá provada na certeza da palavra Mostra pra você que eu não ramelo E quando eu atiro ela não volta, para Ela não volta, para, para na testa Por isso que eu tô batendo agora Estrago sua festa Bota o capacete que isso é hip hop Abaixa não porque o pai vai te dar um headshot Headshot como se cê é tantã Não consegue mirar e agora vai dar que é o butantã Cê quer me mirar de headshot Sobe lá, molecote E tá amanhã Não, eu tô tentando agora No pio, eu já acertei o seu pote Não adianta não, manda aluado Manda mais outro franguinho da norte Sabe por quê? Eu cato nesse cara Vai até amanhã É tipo a música da vacina Chuta na sua bunda Até o bumbum, tantã Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixa nos comentários o que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada Obrigado de coração Então bora lá continuar assistindo o vídeo Na verdade não Você não me ensina Você não passa de um pisão Vocês perceberam o que é o medo do abandono Descobriu que a rainha tem medo de perder o trono É foda Porque eu não mando bem Ei, não me lembrei de não farão ninguém Sinceramente, parceiro, eu venho da norte Hoje eu venho pela sua sorte Hoje eu sou a morte Eu amo as estrelas sim Sem maldade hoje agora eu vou causar seu fim Então já se acostuma Hoje nem a estrela e bate a Maria Então vai virar mais fuma Oh, 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 oh Eu vou virar mais um e todo mundo é estrela Por isso mesmo que o versado não é oriundo Só que parceiro, você também pode brilhar o céu Ah, tem espaço pra todo mundo É todo mundo Eu sei, mas eu sou de outro mundo Sem maldade agora eu já adoro A diferença da estrela pro meteoro A diferença da estrela pro meteoro E você cai Por isso mesmo parceiro Pra sua casa você vai Você entendeu? Que você cai igual o seu, J-Fi Você é um meteoro É uma estrela que sempre cai E eu, Rimo Senko Sem maldade, Brenos começou Sou o que você faz Sou Brenos que te ensinou Vou parar na minha casa Na minha casa eu já tô Você tá na sua casa parceiro Você é minha vítima Então faz um favor Pega a água pra visita Por isso mesmo Por isso mesmo Você entende o que eu faço com amor Seja pura com um bom receptor Não acabou Eu não sou um receptor Eu faço aqui Mas quem é fantasia É com amor Chegou a visita Eu vou pegar água Porque você perdeu Então vai afogar suas mágoas Na verdade eu não perdi parceiro Que essa é a rinha Você tá contando com o ovo Lá no cu da galinha Por isso mesmo Por isso mesmo Você entendeu? Depois do segundo round Você vai ver quem que se fudeu O que eu faço com amor O que eu faço com amor Esses memos humanos Não vivem a realidade Esquece da loucura Que aconteceu na mente do Kanye Por isso Que hoje em dia Eu estou aqui Você não entendeu Qual que é a minha verdade Você não veio cantar derrota Apenas a vitória Eu canto altos Depois baixos Eu canto realidade Sim Eu também canto realidade E como eu disse Sobre a Beyoncé Ganha um Grammy Eu posso falar sobre Kanye Mas a zona oeste Que eu conheço É a que tá na CPTM Isso com certeza E sobre a CPFL Que corta a luz de casa E essa daqui é sem blefe Por isso Eu falo Que você é cozem Cuidado com o cubão Entre a sua contradição Não Não entre a contradição Cuidado entre o bem Da militância e a ambição Esse que é o trem Que você tem que tomar cuidado Horário de pico Esse trem já tá lotado E aí Geral, geral E mais de 3, 2, 1 Só que eu tivesse o verso Vai servir de incentivo E quando foi que militância É sinônimo de algo negativo Não sei Por isso que agora Eu vou te explicar É de ser um militante Do que ser um militar Nem capitão do mato Nem capitão morão Líder em movimento Vem cá na situação Quando o que militância É algo negativo Cusão Quando a sua militância Se transforma em lacração Não é a minha Agora Deus que nos possa Não é a minha A militância é nossa Por isso agora A mim Cê não me compara O mesmo pulo que eu serrei Eu vou enfiar na tua cara Por isso cê me cansa Vai bater na minha cara A militância não era nossa Cadê o papo de união Cuidado Que está achando tema Que está achando conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Qual o round histórico Aquele round histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fogo E você achou incrível Rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rima Sulo HD Aqui Tamo junto É nóis Falou